Quem é que ele convida um pouquinho desse pai? Mano, por que que eu vi na frente? Agora vai! Vamos lá! Uau! Olá pessoal do meu canal! Tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem! Muito obrigada! Me empolguei hoje, mas eu me empolguei porque é meu aniversário! Tudo bem? Assim, quase né? Hoje é dia 17. Meu aniversário o que? Amanhã? No caso, 18 de julho, o dia mais especial do ano. Mas, eu tô comemorando desde o dia 1º de julho, porque o mês inteiro é meu e eu tô nem aí, eu que escolho. Então, beleza. Que tá rindo ainda, minha cara? De nada! Tá tirando? Teu mês é junho, amor! Já foi, meu mês, acabou. Já foi. Então, a gente tá a caminho do Hopi Hari nesse momento. Ó, são 10h55 da manhã. A gente tá indo pra lá. É a primeira vez que eu vou pro Hopi Hari. Você também, né amor? Sim. Dá um oi aí, que você nem cumprimentou, galera. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Ah, e vamos pedir, antes de começar esse vídeo massa aqui, pra vocês deixarem muito like. Ô, dessa vez vocês têm que... Não pode esquecer, hoje é mais especial ainda, de presente pra mim de aniversário. Deixa o like, se inscreve no canal aí, de graça. E assim, ativa o sininho também, pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, todas as redes sociais, arroba ferbitnard. Beleza? E ó, a gente tá rumo a 2 mil inscritos. Então, assim, bora que bora. Então, bora conhecer o parque hoje. Eu vou filmar tudo pra vocês. A gente não comprou ingresso. Eu vi na internet lá, daí o ingresso normal tinha... Se comprasse 2, dava 10% de desconto, se eu não me engano. Só que aí, nas dúvidas lá, tinha um negócio de aniversário, falando que na compra de um passaporte uni, que tinha lá, o aniversário a gente não pagava. Tipo, acompanhando alguém que pagava. Só que daí não dava pra comprar esse passaporte. Enfim, é bem confuso no site, ali, pra saber como funciona pra aniversariante. Pelo que eu entendi, na hora é mais caro também. Então, assim, eu espero que a gente consiga resolver isso lá na hora, porque a gente tentou ligar pra eles. Eu até postei lá no meu Instagram. Eu mandei mensagem no WhatsApp deles desde quarta-feira, na verdade. Ninguém me respondeu. É bem difícil o contato com eles. A gente ligou. Ficou 2 horas e 10 minutos no telefone. Desculpa aí a chacoalhada do carro, que é essas ruas de São Paulo. É uma loucura. Aí a gente ficou 2 horas e 10 no telefone. Aí a gente tava na posição 27 da fila. Do nada, tipo, em vez da posição subir, ela baixava. Tipo, quando a gente chegava... Às vezes ela baixava, ela subia. É. Tipo assim, quando a gente tava na posição 23, do nada, ia pra 25 de novo. Quando a gente chegou na primeira, a posição foi pra terceira. Tipo assim, aí no fim caiu a ligação. Eu fiquei muito inconformada. Como eu sou uma pessoa muito legal, eu vou lá enfrentar e descobrir na hora aí como funciona o aniversariante. E aí eu conto pra vocês, entendeu? O que tem lá é uns benefícios, assim, mais infantis. Tipo, as festinhas, um negócio. Eu não queria isso, né, gente? Só queria não pagar mesmo. É meu aniversário, eu mereço. Então, a gente tá aqui em São Paulo Capital. Tá dando uma hora até o parque. A gente tá levando uma mochilinha com algumas coisinhas que diz que dá pra levar, comidas lacradas. Não sei como vai funcionar com mochila. Aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai decidindo. Beleza? Até já já. 50 reais carro e 25 reais moto. Moça, você se inscreveria no meu canal no YouTube de aniversário? Qual que é? É meu aniversário amanhã. E de presente. Muito obrigada. Obrigado, moça. Que lasso, ganhei uma inscrita. Quer dizer, eu acho, né? Espero que ela se inscreva, seja sincera. Ela falou que vai se inscrever. Gente, é gigante o estacionamento. Olha isso. Pô, vai dar pra procurar aqui, será? Já? Nós vamos ter que dar uma andada. Passamos a entradinha ali com a mala, com a bolsinha, resolvi trazer. A gente tá andando ao contrário. Parabéns. Tô aqui, mas tô bravo com vocês, hein, Hopi Hari. Vocês me deixaram duas aulas no telefone, nunca vou esquecer. Mas tô aqui. Gostando, hein. É, gente, no fim tivemos que pagar o ingresso do Duan. Mais caro, porque na hora é mais caro, não dá pra comprar pela internet. Mas o meu foi de graça, pelo menos. A gente tá em rumo à montanha-russa agora. Safarizinho. O elevador não tá funcionando, cara. Fiquei chateada. Eu também. Tô vendo em breve. Duan tá fingindo que ficou chateado, mas ele ficou feliz, porque ele tava com medinho. Gente, é um calor. Vocês não tão entendendo. Tá 29 graus. E a gente tá em julho, no auge do inferno. Como entender isso, não sabemos. É o nosso Brasil tropical. Só que assim, eles não entregam tipo um flyerzinho, um folderzinho, sei lá, pra gente ver o mapinha do parque. A gente tá indo tipo na fé. Gente, a gente tá há duas horas na fila, mas agora acho que vai. A gente já tava triste, se a gente ia conseguir aproveitar o resto do parque, porque a gente não põe nada ainda, no caso, né. Mas acho que vai dar certo, porque agora a gente tá quase. Finalmente tá chegando o nosso momento, após... Quanto tempo deu de fila, amor? Três horas de fila. Três horas, gente. E a gente quer ir no primeiro carrinho. Aqui é o último ou o primeiro? É o último. Como que a gente ficou ali no primeiro? Depois de aguardar a próxima? Oba, vamos aguardar? A gente vai aguardar a próxima pra ir primeiro. Eu tava dizendo ali que não é recomendado pra quem tem dor nas costas. Eu com quatro problemas nas costas, vindo do brinquedo. Mas é isso, o que importa é ser feliz. Que massa! Qual o teu nível de medo? De corta-cota. É. Onde é isso? Onde? Que medo de gravar. Mano do céu! Quem é que ele convida um pouquinho desse parque? Alto pra cá! Mano, por que que eu vi na frente? Não! Agora vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, minha cabeça! Meu Deus do céu! Pô, vai sair. Ai, a cabeça do céu! É isso que eu imaginava. Ai, minha cabeça! Parece que vai sair total Balança demais por ser de madeira Parece que vai sair a cabeça do fogo Vai sair a alma do fogo Eu quero sozinho uma hora O final parece que vai sair o trilho Ela faz assim, que você vê o carrinho fazendo assim Parece que ele vai descarrilhar Descarrilhar Cara, mas é massa, achei que ia ser mais fraca Não, foi bem boa Essa fila tá indo mais rápido Acho que a gente tá quase meia hora Mas já tá quase na nossa vez A única coisa que deu uma atrasadinha aqui Foi que alguém deu uma vomitadinha Uma gorfada Uma gorfadinha no brinquedo Aí as mulheres estavam passando ali com altos balde Pra limpar e não sei o que Vixe Amara que não tenha sido o primeiro carrinho Mas aí, dá uma arejada agora A galera que tá na nossa frente Logo é nóis E aí a Marissa tá com medo não? Não Já passou pelo pior, né? Pior é foi Então tá suave Até que ela vai de frente, faz um loop e vira uma volta e ré Entendeu? Vamos ver se é boa mesmo Pô, foi massa Só fiquei um pouco tonta, mas foi massa Tipo, nem dá medo Só é bem gostosinho assim Tem looping, mas você nem sente tipo Você fica totalmente contra a cabeça Não tem que ficar Você meio que vai do negócio Fala aí Foi massa isso Ó Aí sobe lá, ó E agora vai voltar A volta é muito boa Achei gostosa Foi muito boa Então eu tô meio tonta até agora Eu também tô meio tonta É? Então ainda bem que isso não é estranha E agora? A gente vai no escuro? Gente, já são tipo quase 5 horas O parque fecha 7 horas Mas acho que 6 e meio os brinquedos já fecham Agora a gente vai numa montanha russa que é no escuro Tá bem menos fila também, graças a Deus Agora a gente vai no primeiro carrinho de novo A gente tá esperando sempre o primeiro Eu não consegui filmar no outro Fiquei com medo por causa do looping Tá fazendo nada Tá subindo Tá subindo Tá subindo Ai, tá de ré Meu Deus Vai sair e vai acabar Fica rapidão Esse ali foi gostosinho Tipo, é no escuro assim E nunca acaba É, dá uma doceirinha também O bom é que a gente não almoçou Não comeu nada pesado A gente ficou comendo os pães que a gente trouxe Calgadinho e tal Aí não comitou que nem a pessoa lá Mas massa, massa Agora a gente vai nesse que é de água Diz que molha um pouquinho Espero que você gostar um pouquinho pra refrescar Se a gente não tirar o calçado vai ficar assim Esse aqui dá tanta água Eu não sei Já tá molhado pra caramba pra sentar Vixe Eu não queria levar um jato Ai, que bom Estou respingado assim Tava bom jato Mas vai molhar bastante Eu não queria levar um jato Eu não queria levar um jato Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus Meu Deus Eu tô encharcada Você não tá entendendo Não, aqui no cabelo foi para isso que eu levou um tapa Ah, tinha que ser eu essas coisas, sempre eu Ficou bom Ficou bom Meu, olha isso aqui Ai, não tá acreditando Por que a gente decidiu vir nesse? Foi, foi, não sei Ai, tem uma chuva Tem uma chuva Tem uma chuva que eu tô mais rapaz Eu tô encharcada as costas Tô rejatada na nuca Na nuca Ai, vai ter outra, né? Ai, vai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu me colhei Como se fosse ter como fugir, né? Mas tudo bem Nossa, eu tô sentada aqui na poça, meu Ainda bem que não foi na meia, pelo menos Tá, tá suave Tá suando, né? Tá suando, né? Tá suando, né? E o carro agora? Pra voltar embora Não, dá uma secada Dá, né? Com esse sol vai secar rapidinho Agora você, amor Ah, você foi só nas costas, praticamente Ah, mas mudou até a cueca O short tá molhado Tá A camiseta tá seca na bunda Mas nas costas tá bem encharcada Cara, a mulher falou assim, ó Ah, tem o Splash que molha bastante E o Rio Bravo que molha só um pouquinho Esse é o pouquinho O Splash é só pra se molhar mesmo Porque ele é muito pequenininho A gente não quis ir Priorizando, né? Os mais radicais Foi legal, achei Gostei Eu gostei, eu gostei Foi bem gostoso Foram ótimas escolhas Ó, o Baby, ele não pode ficar sem brincar Com essas coisas de atirar, né, amor? Não Você ama, né? O legal é que aqui você já compra o brinde que você quer A gente escolheu o M&M's Daí dá 15 tiros Tem o copo Tem a bolsinha ali E essas paradas E agora vamos ver Escolha o apoio Pé no nurubu ali, ó Mas não dá certo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A gente tá anoitecendo, eu tô começando a ficar com um pouquinho de frio. Bora que bora, dele que dele! Eu peço no chão, Baja! Nossa, eu não consigo! Que frio que eu fiquei, depois que anoiteceu, depois daquele banho que eu levei, que até agora minha roupa tá bem úmida. Depois a gente foi no Catacumbi, que é tipo uma casa de terror, mas a gente chegou bem fraquinho assim, mas tem bastante brinquedo mais infantil aqui. Tá uma ventania, olha o vento. Um pouquinho o vento, quase nada. E agora, na verdade, a gente tem que ir pra casa, mas foi muito gostoso, você curtiu, amor? Curti! Qual foi o seu brinquedo favorito? Foi da hora. Eu acho que é a montanha russa, assim. É, né? Eu sei como. A montanha russa de madeira, no caso. É de madeira. A outra também, que faz o look lá, foi legal, eu gostei. Foi gostoso. Gostei da montanha russa no escuro, que fica girando também, a vibe boa. Eu acho que foi em Orlando que a gente foi. É, foi bem isso. Eu gostei muito do Rio Bravo lá, que a gente se molhou. O pior foi o Catacumbi, meu Deus. É isso, agora vamos pra casa, com um banho quente. A gente vai fazer um rolê lá em casa ainda. Porque é meu aniversário, né gente? Vocês não esqueceram, né? Que amanhã é meu aniversário. A gente tá aqui mó tempão procurando o carro. E a gente não acha. Eu e o Edu, a gente já se separou no estacionamento. Eu acho que a gente tá sem senso de direção. Quando a gente chegou, tava mais vazio. Bem mais vazio. Ela tava na ventania, desculpa aí, galera. E eu, pra ajudar, não enxergo direito, meu. O Edu é todo lá na frente. Na moral, não boto fé. E aí ele tem um alarme. Você aperta e ele apita. Só que eu acho que não tá funcionando. Não sei porquê. Depois que eu troquei de chave, talvez. Deve uma vez, vocês nem sabem. Uma vez a minha chave foi cair lá no mar. E eu fiquei sem chave reserva. Nem tem chave reserva por causa disso. Ai, gente. Meu cabelo molhou, secou. Tá uma beleza. Eu não acho o carro. Mas tá tudo bem. A hora que eu cheguei em casa... Show? We are the champions. Ui. Nós tava bem mais longe que a gente imaginava. A gente vai chegar em casa de carro hoje. Meu Deus, que frio. Agora sim. Cheguei em casa. Já dei uma resetada aqui, né? E cara, foi muito bom o dia. E ah, deixa eu deixar uma dica. Quando vocês forem lá pro Hopi Hari, não vão na montanha-russa primeiro. Porque as pessoas vão tudo lá primeiro achando que... Ah, já vamos lá, não sei o que. É como se ninguém fosse, mas todo mundo pensa igual. E aí fica mil horas de fila e depois diminui pra caramba. E tipo, não vale a pena. E eu acabei de ver, amor, que você queimou o pescoço. Queimei. A nuca, quer dizer. Queimei a nuca. Compre ingresso pelo site. Ah, é. E compre ingresso pelo site. Porque lá é tudo mais caro. E eu acho que não vale a pena o Vip Pass. Que é pra você passar rápido no brinquedo. Também tem isso. Que tipo assim, é só mais pra montanha-russa mesmo. Porque nas outras a gente não pegou quase nada de fila. Isso que a gente foi domingo, dia de semana, férias de julho. Então a criançada tá toda lá. Eu falei, dia de semana? É fim de semana. É isso. Então acho que fica essas dicas aí. Eu acho que não vale a pena pagar o Vip Pass. Compre ingresso antecipado. Se você for aniversariante, pode comprar antecipado o unitário lá pra alguém. Que aí você vai entrar de graça. Sete dias antes, sete dias depois. Ah, é. Sete dias antes. Ó. Obrigada. Gente, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Euuuu. Tchau.